E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo. Calor tá de volta, temperaturas elevadas. Interior hoje muito quente, 36 graus em algumas regiões. No litoral 28 a 30 graus. Abafa a tarde principalmente. Muitas nuvens de vez em quando, sol e a tarde condições para chuvas e trovoadas. Tem uma área de baixa pressão atmosférica sobre o continente. Ela colabora para manter maior quantidade de nuvens durante as tardes. Quando o aquecimento vem e provocam aquelas chuvas mais próprias ao calor, ao verão. Embora ele ainda não esteja na estação. Verão não chegou ainda. Chega só dia 22 de dezembro. O clima já vai sendo de verão a partir de agora. Muito bom para muita gente. Fim de semana aproveitável. Pelas manhãs, a tarde, chuvas e trovoadas isoladas. Um abraço a todos. O homem do tempo.